não tem mais, não tem mais, agora é controle, se você for muito bom, porque vai ser difícil também, olha como estava barato antes, mas imagina que você abri mão do seu bem, prazer e diversão, ignorância, porque a ignorância é a palavra que cabe aí, a informação todo mundo tem, todo diabético sabe que tem que parar com isso, a gente recebe uma informação e ignora essa informação, isso nos faz ser ignorante, então está aí de novo, se você quiser continuar sendo ignorante, tome aí a informação, faça com ela que você quiser, a informação serve, gera um sofrimento, esse sofrimento é a necessidade de você sair da sua zona de conforto, romper com crenças que te limitam, que tudo pode, é só tomar remédio, medicina clássica, nutricionista convencional, imagina, não proíbe você de comer, ele troca o seu arroz por integral, branco por integral, manda você comer pão integral, quanta falta de conhecimento, meu Deus, você vai para um hospital, como já você vai receber biscoitos diet, e o profissional não sabe, médico não entende como te orientar, mas sabe te tratar quando adoecer, porque ele conhece tudo de drogas no mercado, sua mão o controle absoluto dessa tal de pré-diabético, muitos médicos concordam que existe, outros não, eu gosto desse termo porque as pessoas tendem a entender que esse é o limite máximo, é aqui a hora que eu tenho que reverter, não posso deixar evoluir a doença, porque vai complicar muito mais, é aqui, quando alguém ainda me chama isso de pré-diabete, é quando o seu comportamento epigenético desativa essas informações genéticas, os seus tiros do gatilho, e você consegue, perdendo o peso, para aqueles que tem diabetes, ajudar muito na reversão, especialmente dos efeitos colaterais e riscos que a diabetes envolve, a maior causa de doenças cardíacas e infartos estão relacionados a diabetes, a insulina, a resistência insulínica, sempre foi o açúcar, a farinha e o excesso de bebidas industrializadas os maiores causadores de doenças cardíacas, nunca foram a gordura, estão aí os maiores estudos de mais de 15 anos randomizados que não conseguem concluir nada contra a gordura, agora é que vem a coisa simples, para aqueles que estão dispostos a mudar, porque senão de novo vai ser um egoísta que come e bebe tudo o que quer, que vai aborrecer esposa, marido e filhos e netos com certeza, não dá dó, avisa, leva esse vídeo para ele, já que você não sabe falar duro com seu pai, eu falei duro com meu pai já, essa história, ficamos um ano e meio sem nos falar, foi depois da última internação dele, num grande hospital de São Paulo quando ele dizia, nenhum médico desse hospital manda eu parar de comer, só você filho, quando ele foi, né, pela sua décima internação com infarto, saindo de lá, ele aceitou meus cuidados, perdeu 40 quilos, não usava mais insulina e ele me perguntava, quando eu vou voltar a enxergar, de um olho, quando eu vou voltar a andar dessa perna, falei pai, não falei, para que eu fiz tudo isso então filho, eu estou resumindo muito essa história porque ela me comove, eu não estou disposto, pai, para não perder outra visão, para não perder outra perna, foi aí que ele entendeu o descontrole e entrou no processo de depressão que é tão comum para um diabético, o que foi feito, né, com meu pai, foi o que eu faço e estou aqui tentando passar para você essa informação de ouro, né, você não precisa ir lá no meu instituto, você precisa ter a informação e deixar de ser ignorante, tá, e ter mais vontade de mudar a tua vida, romper com as crenças que te limitam, fazer um mindset e mudar tudo isso, desculpa gente, já pensei meu pai ontem o dia inteiro, pô, aí, bom, é, o low carb e o jejum vem exatamente para desativar e lhe ajudar a desativar todos os danos que você vem causando, não porque consome carbo, de novo, já falei do carbo, mas porque consome excessivamente um pé e escolhe péssimos carboidratos para conviver e viver com eles e muito não faz exercício também, especialmente exercício de força que lhe ajudaria muito a limar, glicose, glicogênio, reservados aí pela humilância toda. Então, o low carb, a primeira coisa que o low carb vai fazer, retirando os carboidratos, é poupar o seu pâncreas e ficar secretando tanta insulina, a insulina vai ficar mais baixa, a insulina baixa vai mandar uma informação diferente de insulina alta, que manda estocar gordura e energia, a insulina baixa começa a queimar reservas de energia, reserva de energia é gordura e a insulina baixa, glucagon sobe, GH sobe e você começa. A bronca foi dada, né? Se você quer ou acredita, profissional de saúde no termo pré-diabete ou não, o fato é que existe esse termo e eu gosto dele porque é um momento que determina sua última oportunidade, deixa de se vitimizar e reclamar e jogar toda a conta e anacar as costas da sua carga genética da família, assuma responsabilidades, assuma a autoria da sua história, da sua vida, escreva, seja o autor da sua vida, para de delegar isso para todo mundo, para a mídia social, para esse médico, para aquele, assume, olha, desconfia de mim, vai estudar, vai ler tudo isso que eu estou falando e a partir daí, então, você vai fazer grandes mudanças quando aceitar que, para aquele que tem carga genética, não existe tratamento, que existe um estilo de vida novo, um novo estilo de vida embasado em atividade física, movimentação física, vitamina D, boa alimentação, comida de verdade e, especialmente, para os que têm carga genética para diabetes, viver de low carb e jejum, aquele escolhido lá, como eu brinquei no começo, porque de tantos com carga genética, quem vai desenvolver? É o pecado que determina? É Deus? É os seus erros? É o que? É a sorte? Não, é o seu comportamento, são suas escolhas. Mesmo que...